Neide Rondon é CEO da CTA-MT e esteve aqui trazendo uma proposta muito importante da Estruturar FabLab. Uma reunião com o prefeito João Pisa aconteceu nesta manhã e a gente fala a respeito desta reunião. Uma oportunidade de trazer um benefício grande para o município de Querência. É a respeito disso que vocês trataram no dia de hoje? Sim, bom dia a todos. A nossa empresa é uma empresa que é oriunda de pesquisa, uma empresa que nasceu por acaso. Ela é oriunda de pesquisa, ela foi vinculada a um programa do governo federal, governo estadual. E hoje a gente resultou nessa conquista de a gente poder trazer para os municípios a oportunidade de conhecer esse projeto maravilhoso, um projeto inovador que vem trazer desenvolvimento na área da tecnologia para os jovens, adultos e até mesmo crianças na fase escolar. Olha, este projeto já acontece em quais locais aqui do Brasil? Nossa, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso também já está, nós já temos o laboratório em Varzé Grande, fica localizado em Varzé Grande. Inclusive o município de Varzé Grande está estruturando já nas escolas, 67 escolas lá. E é um projeto assim, que traz benefício, porque o que é a fabricação digital? O aluno, a pessoa vai materializar o conhecimento através de software, tudo através de atividades computacionais. Então, é um aperfeiçoamento da informática, digamos assim. É um ganho muito grande, é dar visibilidade para o município e a população em geral ganha com essa proposta. Olha, este projeto então, ele consiste em trazer para o município de querência este laboratório para trazer esse enriquecimento e de forma gratuita? Sim, é para o município, né? É o município que tem que fazer a adesão nesse programa. Tem custos para o município, mas para o município não. É um ganho para o município porque é um investimento, um custo-benefício maravilhoso que tem o retorno. Não só para as pessoas, como para o comércio, para toda a estrutura governamental aqui do município. É um grande projeto e é um projeto de inovação que está caminhando junto aí com a Ciências e Tecnologia, o Ministério de Ciências e Tecnologia, com a Secretaria de Ciências e Tecnologia. E vem justamente para um local que vai fomentar a cultura. Porque temos inúmeros equipamentos que vai proporcionar até mesmo uma formação para as pessoas que tiverem interesse em avançar nessas áreas. Um dos pontos que fizeram a proposta de estar recebendo este projeto foi aqui no Espaço Cultural e Biblioteca Fonte do Aprendiz e também conta com os parceiros aqui do município de Querência para que isso possa se tornar aí concreto. Sim, eu acredito que é uma articulação bacana que vai acontecer porque não tem como trabalhar, caminhar separado. Eu acho que o poder público também depende da iniciativa privada para estruturar os projetos que vêm beneficiar a todos. Aqui no município deu para perceber que já tem um engajamento entre a SEC com a Prefeitura e o prefeito vislumbrou muito a possibilidade de implementar essa ação aqui no núcleo cultural que já existe.